Música Hora das novidades aqui direto da Uber E a gente vai começar bem já com chemise Olha que coisa Eu sou miata chemise Que coisa mais linda E olha aqui que amor Esse detalhe na manga tu viste Tá uma graça Sabe que eu gosto muito assim ó Desse tipo de chemise Nessa cor especialmente com aquele onça Ai fica lindo Um cinto onça Uma sandália onça Fica maravilhoso né E nessa mesma cor A gente tem essa calça aqui que eu acho maravilhosa Ai essa calça aqui gente Olha que lindo Ela é incrível E aqui pra quem quer fazer conjunto Ah tá mas não é conjuntinho né Não é conjuntinho Eu botei esse Não e esse colar Esses correntões aqui Estão super em alta com os elos Então acho que dá um peso bacana E tu viu que amor tem a mesma ribana da calça Aqui na manga Adorei esse conjunto Olha que graça isso aqui Não é que Ah ela não tem botãozinho até embaixo Não Se quiser você tava até pra usar dentro né Exatamente Aqui é um outro tipo conjunto Que não é conjunto A gente vem de separar Uma calça de alfaiataria Olha que calça linda Linda E esse tom de fende vai com tudo né Muito E olha que bonito Isso aqui tu pode usar fechado Tá cheio Olha essa calça que linda Olha essa calça parada Isso aqui bem verão O tecido maravilhoso Bem uma viscose maravilhosa Maravilhosa Isso aqui é estamparia exclusiva Uma viscose com seda parece né Olha que lindo E olha que amor esse bolso Tá lindo E daí eu peguei essa regatinha Só pra compor assim Pra vocês verem Tá chique Aqui fica lindo A gente podia até botar aquele colar gelos Ia ficar maravilhoso Também fica E aqui Carmen Se quiser usar com essa aqui Olha aqui ó Olha que lindo Lindo Fica lindo Adorei Então dá pra fazer várias composições E a ideia é essa não é Lili É É tu investir numa roupa estampada Mas que tu possa Que tu possa jogar Isso aqui Essa aí a gente vai montar É da gente sair gritando Aqui Fica lindo o corpo Olha que lindo Gente essa aqui a gente recebeu no verde Desse tom aqui E hoje a gente vai mostrar essa Esse azul tá maravilhoso E o preto Peguei o azul porque é o mais inusitável E peguei essa Ai que lindinho Esse bolzinho aqui Olha esse pori gente Que lindo Pra combinar aqui Olha que lindo Achei ele chiquelinho Matou né Matou Não as gurias estão Que Não dá pra pegar Gente a coleção não tá linda Olha que lindo Aqui olha essa calça que maravilhosa Ela é uma Uma Não Não é uma cap Ela fica bem latona Ela fica mais retona Ficou linda Ficou linda Linda no corpo Isso aqui é uma marca nova Que a gente tá trabalhando Que faz estampas exclusivas Que nem aquela da calça Bem verão né Bem Isso aqui lembra muito a farm Eu tô achando Bem estampa da farm E na mesma estampa da blusa A gente tem o vestido Que é um vestido assim Bem basicão Fresquinho Com essa fenda aqui É lindo Esse aqui vai até a beira da praia Se quiser Exatamente Acho que pode usar Sabe Em várias ocasiões Ai olha que bonito Esse aqui é em linhozinho Linhozinho Que é uma Esse aqui é um vestido Clássico chique Esse aqui é esse tom de azul Que é super alta né Pra quem quer esconder o braço Olha aqui Sim E também ele tem Aqui tu pode pegar E deixar a manguinha Ah pra deixar mais curtinha A manguinha mais curtinha Ó Também ficou um amor Tá E essa aqui olha só Pegar as duas blusas Que é essa estampação de linho Que lindas É de tule Tá Com forro legal E a manga Fica uma Com certa transparência Olha que bonita Sim é o mesmo tecido O mesmo tecido Só que não tem o fogo Não é o mesmo tecido É a mesma estampa Ah mas é o mesmo tecido É o mesmo tecido Olha que essa aqui Que linda a casa Lindo Não elas tão lindas E aqui Esse vestido também É daquele mesmo tecido Olha que graça Eu adoro esse tipo de estampa Eu acho lindo Tu viu que essa aqui Bem vibrante É de um outro tecido Mas a mesma estampa Claro Olha que linda Não as estampas Estampas tão maravilhosas E esse aqui A gente pediu sempre Pra aquelas que gostam de midi Então a gente pede mais longo Olha a manga Que boa Olha aqui que vestido ótimo Dá Não marca nada Isso aqui pra tu colocar Com uma mulha alta Eu acho que ele tem cor E umas cores que não deixam De ser neutras Assim Discretas Não é aquela cor aberta Imagina isso aqui Com uma bolsa verde Ai isso aqui fica lindo Que show Isso aqui gente Adorei É por hoje E tem muito mais coisa Não e eu já tava olhando Porque eu queria ver mais É claro Mas vocês vão ficar no gostinho Se não quiser ficar no gostinho Tem que vir aqui na Uber Porque eu já vou sair olhando tudo A Uber fica na 24 de outubro Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora